E aí galerinha, Jardim Vlogs aqui na voz trazendo mais um videozão pra vocês E ó, antes de tudo, já vai se inscrevendo no canal, deixando seu like E pô, assiste o vídeo até o final pra mim ajudar o galerinha Então é o seguinte mano, é a continuação, parte 2, tá ligado? Então bora galerinha, é nóis, tamo juntão hein E aí 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 E aí